Boa tarde, voltamos para o primeiro seminário Queer, Cultura e Subversões das Identidades. Realização, revista CUT e SESC. Seguimos agora com o tema Cultura e Política. E para a discussão do tema, chamamos ao palco, para mediação, Renan Quinalha, Carla Rodrigues, Carla Bessa e Leandro Collin. Lembrando que as perguntas podem ser feitas e entregues aos nossos ajudantes de camiseta amarela na plateia. Obrigado. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Queria inicialmente aqui agradecer ao convite da Deise pela Cult, do Richard na curadoria, para mediar essa mesa aqui hoje, que é duplamente especial pelas pessoas que estão aqui, que eu estou acostumado a ler e vou ver hoje aqui falarem. Mas também pelo tema da cultura e da política, que é uma questão cara a todos nós que viemos a esse seminário. Então essa sessão, conforme está descrito aí no caderno que foi entregue a vocês, tem a seguinte proposta. O eixo de discussão sobre cultura e política pretende fomentar o debate sobre como os estudos queer modificaram a compreensão da política sexual e suas formas de expressão. Também pretende explicitar como o queer propôs uma perspectiva crítica à normalização corporal e subjetiva que se dá por meio de instituições e práticas culturais. Então hoje, para discutir esse tema aqui, é mais do que oportuno, ainda mais considerarmos todo o debate em torno, ou a cruzada em torno e contra a ideologia de gênero, como os conservadores têm chamado aqui em São Paulo, isso foi muito acentuado nos últimos dias, esse tema é ainda mais fundamental. E hoje estão aqui a Carla Rodrigues, a Carla Bessa e o Leandro Collin, que eu vou apresentar na medida que eu passar a palavra. Sem mais delongas, eu passo primeiro a Carla Rodrigues, que vai falar aqui em primeiro lugar. A dinâmica, eles vão falar em torno de 20, 25 minutos, depois vão abrir as questões. À medida que eles forem falando, vocês já podem escrever as questões, esses canhotos que foram entregues, entregar para as monitoras, que estão identificadas de amarelo e monitores ali também. E aí depois a gente vai tentar aqui filtrar e ver como fazer as perguntas juntas, porque a gente não vai ter tanto tempo assim para todas as questões. Então passo a palavra para a Carla Rodrigues, que é professora de filosofia da UFRJ, doutora em filosofia pela PUC-Rio, tendo como principais áreas de pesquisa a ética e a filosofia contemporânea, em especial a articulação do pensamento do Jacques Derrida e o trabalho de Judith Butler. Atua em diversos grupos de pesquisa e é a vice-coordenadora do CORA, Laboratório de Filosofia das Alteridades. Boa tarde. Eu queria agradecer a você, Renan, pela presença e mediação, mas acho que a primeira gratidão que eu tenho que expressar é a Deise Bragantini por esse convite e por tantos outros, e, na verdade, pela confiança com que temos trabalhado juntas há poucos anos, mas que têm sido anos tão intensos que parecem muitos. Quero também agradecer à equipe de produção, em especial ao Gonzaga, que, além de muito atencioso e eficiente, teve o cuidado de me trazer do Rio para cá. Agradecer aos meus companheiros de palco, normalmente eu diria de mesa, mas, enfim, à Carla Bessa e ao Leandro Collin, a oportunidade de dividir essa mesa com vocês. E acho que é um privilégio estar aqui, nesse momento político tão difícil, como o Renan se referiu, podendo falar sobre esse tema, num espaço que nos acolhe para falar sobre esse tema. O título da minha apresentação é Feminismos e Fundamentos Contingentes. E esse título foi decidido por mim muito recentemente, depois de pensar que existem inúmeras razões para que eu tenha me dedicado à leitura da filosofia de Judith Butler. E a principal razão está ligada a essa expressão, Fundamentos Contingentes. A minha aproximação com a obra dela começa com os problemas de gênero, início muito comum nas pesquisas aqui no Brasil, justamente graças ao monopólio que problemas de gênero teve durante mais de dez anos no mercado editorial brasileiro. Um dia, eu acho que quando nós formos estudar, e acho que ainda faremos essa tarefa, estudar a recepção da filosofia da Butler no Brasil, ainda seremos obrigados a reconhecer, obrigadas nós, pessoas pesquisadoras, a reconhecer que esse monopólio transformou em cânone, um livro que opera justamente para contestar determinados cânones. Mas, enfim, meu interesse pelos problemas de gênero decorre principalmente de outro interesse. A crítica à categoria sujeito, seja ao sujeito ontológico, suposto aquele sujeito que é, ou ao sujeito do conhecimento, aquele sujeito que conhece. E, portanto, esse meu interesse está ligado à crítica de que o feminismo devesse continuar sendo feito em nome da mulher. Fez eco com as minhas angústias feministas de juventude, com a minha trajetória de militância, e me inspirou em todas as pesquisas uma constatação de Butler que vinha teorizar como eu já me sentia. E eu cito a própria Butler, parece injusto que logo agora que as mulheres estão alcançando a posição de sujeitos, venham às correntes pós-modernas e digam que o sujeito acabou. De fato, essa injustiça me parecia ao mesmo tempo uma injustiça e uma oportunidade. E eu me deparava naquele momento, estou falando dos anos 90, com muitas teóricas que consideravam essa frase apenas uma injustiça, porque parecia que Butler pretendia, então, anunciar o fim dos feminismos. Mas, para mim, as suas provocações respondiam a um incômodo. De nada adiantava primeiro exigir das mulheres uma configuração estabilizada em uma identidade para depois pretender libertá-las. Era preciso interrogar as próprias exigências de identidade. Tratava-se, portanto, de poder pensar um feminismo que não fosse feito em função de representar um sujeito mulher, que, contraditoriamente, obriga a um fechamento no lugar onde se quer reivindicar a abertura. Desse paradoxo e da sua insistência em renovar a teoria e os movimentos feministas no final do século XX, quando ambos estavam sob ataque cerrado das forças conservadoras, e a rigor ainda estão, e talvez até mais cerrado ainda, eu vim tomando posições. E eu uso a palavra posições de maneira provocativa justamente porque ela me parece que se relaciona com esses fundamentos contingentes. Me parece que essas posições dizem respeito a trazer para a política o problema filosófico da crise da representação, cuja história gira em torno da impossibilidade de representação de um objeto ao sujeito, do mundo a um eu, de uma realidade a um conceito. Essa crise é uma crise que tem nos obrigado a pensar novas formas de fazer política. Não se trata mais de feministas intelectuais representando ativistas, de mulheres brancas falando em nome de mulheres negras, de mulheres brancas representando mulheres rurais, ou de mulheres burguesas falando por mulheres proletárias. Não se trata, sobretudo, de criar hierarquias entre diferentes formas de luta, porque trata-se de uma filosofia política feminista que rejeita hierarquias. Então, eu chego aqui hoje tendo tido a chance de ouvir a conferência de Judith Butler em Salvador, apresentada pelo Leandro, e por isso, na minha fala, eu estou entrelaçando esse meu caminho de leitura da obra dela com uma reflexão que é necessariamente curta, nesses 20 minutos, mas que eu espero que seja densa o suficiente, apesar do tempo. E o que me move aqui é pensar na hipótese de respostas a uma das perguntas que me persegue desde que eu comecei a estudar a filosofia de Butler. Essa pergunta tem a ver com essa expressão fundamentos contingentes. Quando o sujeito mulher deixa de ser a razão de ser do movimento feminista, passa-se a fazer política em torno desses fundamentos contingentes. No espectro de uma filosofia contemporânea que havia se deparado, pelo menos desde os anos 70, e desde as rupturas mais ou menos radicais dos pós-estruturalistas franceses, com a pretensão de fundamento, esse sintagma fundamentos contingentes tem algo de provocador. No entanto, todas as vezes em que, em apresentações como essa, ou em trabalhos escritos, ou nos meus cursos, eu falava em fundamentos contingentes, ouvia sempre essa pergunta, como fazer isso na prática? Até ler Precários Life, Quadros de Guerra e relatar a si mesmo, as minhas respostas eram sempre teóricas, encontrar pontos de pauta em comum que possam ir além das diferenças, ou trabalhar com a ideia de democracia agonística, tão cara a Chantal Mouffe, que é uma autora teórica feminista que também me inspira muito e por quem eu me interesso bastante, mas sempre mantendo os conflitos, sem pretender qualquer tipo de consenso, consenso que, no limite, é sempre violento. Depois, de novo, dessas leituras de Butler, que eu cito aqui, e de outras leituras de outros textos, digamos, mais de intervenção política, eu posso, eu penso que posso tentar, é disso que se trata essa apresentação, uma tentativa de unir esses fundamentos contingentes com a palavra coligação. Quem diz contingência, diz posições, evoca significantes como acidental, fortuito, aleatório, imprevisível, indeterminado. Co-ligações são ligações sem estruturas hierárquicas, rizomáticas, para ficar com o termo consagrado por Deleuze, e tão em voga em tempos de ativismo nas redes sociais. A mim parece que esses fundamentos contingentes podem ser articulados a partir de duas categorias que eu gostaria de trabalhar aqui. A condição de precariedade de todo sujeito, questão que, do meu ponto de vista, marca um ponto de virada na filosofia da Butler, e a condição de subalternidade, pensada principalmente por Gayatri Spivak. É a hipótese de fazer dessas duas categorias, a precariedade, a subalternidade, a resposta à insistente pergunta sobre como fazer política a partir de fundamentos contingentes que eu vou experimentar aqui. Então, realmente, eu estou mais me perguntando do que tentando responder. Primeiro, então, para esse percurso, eu vou falar sobre a condição precária, porque, com precariedade, eu consigo me incluir. Eu, mulher, branca, heterossexual, professora universitária. Eu consigo me incluir em uma posição que não é de superioridade, porque a minha precariedade é intrínseca à minha condição de ter uma vida vivível. Posso, então, reconhecer que foram as relações sociais, culturais e familiares que me suportam, que me permitiram cumprir uma trajetória profissional, pessoal e acadêmica, que me trouxe até aqui, a essa mesa, ou a esse palco, para essa fala. A partir dessa minha condição precária, posso me reconhecer e, portanto, talvez também possa ser reconhecida como alguém cuja vida depende de muitos outros. Se abandono qualquer fantasia individualista, posso confundir uma polaridade que é histórica na filosofia moral e que divide, de um lado, liberais que entendem a vida como algo único do indivíduo, isolado de tudo o que o compõe, e, de outro, comunitaristas para os quais não pode haver vida separada dos laços afetivos, das relações familiares e sociais que a constituem. Assim, encontro a oportunidade de abrir caminhos para construir coligações, a partir desses fundamentos contingentes, com aqueles cujo reconhecimento da própria precariedade me permite traçar laços, vínculos, alianças, afetos, aqui no sentido mais estrito do termo. Afeto como aquilo que me toca, afetação dos efeitos do outro em mim. Afetos também são contingentes, circunstanciais, impermanentes. São indicações de que fundamentos contingentes são precários e para ser construídos no espaço político, não partem de um a priori, por mais bem intencionado que esses a priori possam ser, como emancipar as mulheres, acabar com a hemofobia, etc., etc. A mim interessa tornar políticos os termos em que essas reivindicações se estabelecem. Tornar política a denúncia das condições de precariedade em situações específicas. Se aceitamos que a condição de precariedade marca a condição humana, podemos acertar também que partilhamos essa precariedade, ainda que alguns de nós sejam mais precários que outros. A partir daqui, posso propor que há fundamentos contingentes entre essa precariedade a que eu me referi e a subalternidade que eu vou me referir a seguir. Num texto clássico dos estudos subalternos, outra teórica feminista, a indiana Gayatri Spivak, pergunta, pode o subalterno falar? Sua resposta, não, é um performativo, porque dizer não já é dizer algo. Quando ela diz que o subalterno não pode falar, também diz que não há, e eu cito, valor algum atribuído à mulher como um item importante nas listas de prioridades globais, o que dá às mulheres intelectuais uma tarefa muito específica a cumprir. É sobre essa tarefa que eu tenho tentado responder. Essa subalternidade, alega Spivak, nenhuma estrutura de representação pode dar conta. E no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem história, não pode falar e é irremediavelmente heterogêneo. Quando Spivak diz não, o subalterno não pode falar, acaba por dizer também que toda a fala do subalterno é sinal de insurgência. No contexto colonial latino-americano, o sujeito subalterno feminino é ainda mais profundamente ignorado, invisível, silenciado. E no contexto brasileiro, o sujeito subalterno feminino negro, a mulher negra, é ainda mais profundamente ignorada, invisível e explorada. É um gesto político fundamental, portanto, reconhecer que a subalternidade da mulher negra e pobre é diferente da subalternidade da mulher branca. Que existe, por exemplo, subalternidade masculina nas relações capitalistas, que é diferente da subalternidade feminina. Que a subalternidade do homem homossexual é diferente da subalternidade da lésbica. E que essas diferenças são marcadas pelas especificidades das condições de precariedade dentro desses grupos, e não é homogênea dentro dos grupos. Por isso, precariedade e subalternidade talvez possam juntos formar fundamentos contingentes entre os diversos ativismos. Para chegar a essa proposição, no entanto, me parece necessário falar do esgotamento das políticas de diferença, seguindo uma expressão de Vladimir Safatle, com a qual venho dialogando. Para quem, como eu, começou sua trajetória política na década de 80, já a partir do lugar da defesa das diferenças, no campo da militância feminista, pelo que então se chamava ainda o direito das minorias, embora isso para as mulheres seja um absurdo, porque elas são maioria, deveria ser difícil falar em esgotamento das políticas da diferença. Deveria ser difícil, mas não é. Eu me sinto muito à vontade questionando as chamadas políticas da diferença, justamente porque, nesse percurso de mais de 20 anos, percebi como tarefa crítica discutir a política baseada na identidade e o paradoxo de se exigir a fixação de sujeitos em paradigmas identitários, a fim de libertá-los. Tenho buscado fazer dessas reflexões a problematização de todo o ideal de nós. Nós racionais, nós humanos, nós brancos, nós letrados, que, com as políticas da diferença, surgiram outros nós. Nós mulheres, nós negros, nós índios, nós homossexuais, nós queers. Essa afirmação de nós não me parece suficiente para placar o debate político em torno do desejo de reconhecimento. Até porque, para as mulheres, a reivindicação do direito à diferença é antiga e tem sido, historicamente, uma pauta controversa. Desde a Revolução Francesa, as mulheres tomaram dois caminhos distintos na luta para se tornarem cidadãs. O primeiro caminho foi o caminho da diferença. Foi o caminho da igualdade, na verdade, exigindo que o ideal de cidadania alcançado pelos homens fosse estendido igualmente às mulheres, de tal forma que a sociedade se tornasse neutra em termos de gênero. Olympe de Gouges morreu na guilhotina, argumentando que, por natureza, as mulheres tinham direitos iguais aos homens. No entanto, ao mesmo tempo em que ela pretendia garantir a universalidade dos direitos entre homens e mulheres, num tempo em que a universalidade estava sendo construída por homens como aquilo que dizia respeito apenas aos homens, ela também lutava para que se reconhecesse as diferenças a fim de atender necessidades específicas das mulheres. Na Inglaterra, mais ou menos do mesmo período, na verdade, um pouco antes, Marius Tunecraft defendia que as mulheres têm capacidades, talentos, necessidades e preocupações diferentes que devem ser levadas em conta em sua cidadania. O direito à diferença, no entanto, não deveria ser incompatível com o direito à igualdade. Por isso, antes de reivindicar a diferença, foi preciso para as mulheres exigirem igualdade de direitos civis, como o voto que mobilizou os sufragistas, de direitos trabalhistas, como salários equivalentes para funções iguais, mas, sobretudo, uma igualdade que faça com que as mulheres deixem de ser esse grande povo colonizado e subalterno. Como a teórica feminista Joanne Scott operaram um importante deslocamento quando ela propôs que é falsa a disjuntiva entre igualdade e diferença. Trabalhando com uma ideia aparentemente muito simples, o oposto da igualdade é a desigualdade, que leva à discriminação. E, por isso, não seria preciso escolher entre isso ou aquilo, mas pensar que não se deve nem abandonar o direito à diferença, nem abandonar o direito à igualdade. A discussão política proposta por Scott gira em torno da mesma questão que inspirou esse movimento feminista da Europa do século XVIII. Submeter a mulher a uma identidade humana, sem considerar suas diferenças, seria voltar ao tempo em que a história dos homens era suposta como história universal. Defender a identidade das mulheres seria retornar a um essencialismo metafísico fundado numa ideia de natureza feminina que nós temos lutado tanto para nos livrar, digamos assim. Defender a identidade das mulheres seria retornar, então, a essa natureza feminina e ficar presa numa armadilha que a gente vem justamente desfazendo a partir desse conceito de gênero. Por isso, eu acho que o pensamento da Scott é tão importante, porque ela propõe aceitar as diferenças sem se submeter às discriminações derivadas dessas diferenças. A Scott é uma das autoras, muito bem trabalhada, pelo saudoso sociólogo da USP, o Antônio Flávio Perucci, que, quando tematizou o problema da diferença, fez pesquisas de campo aqui na cidade de São Paulo, nos anos 90. E ele fez entrevistas com pessoas que se identificavam como eleitores de candidatos da direita. E percebeu que era, no campo conservador da sociedade paulistana, pelo menos naquele momento, mas não me parece que deva ter mudado muito, ao contrário, que aquele campo conservador dessa sociedade paulistana era justamente devoto da diferença. Perucci entrevistou brancos que recusaram a igualdade com os negros em nome da diferença. Entrevistou homens que recusaram a igualdade com as mulheres em nome da diferença. Entrevistou heterossexuais que recusaram a igualdade com os homossexuais em nome da diferença. Em nome da diferença, ele ouviu argumentos racistas, machistas, preconceituosos, porque recusavam a universalidade e manipulavam a diferença para hierarquizar e organizar a vida social. Em certa medida, é preciso pensar que muitos dos discursos de direito à diferença estão pautados por uma palavra, tolerância, que, do meu ponto de vista, é o principal indicador do esgotamento das políticas de diferença. São proposições que seguem o trilho da tolerância como forma de se alcançar um tipo de consenso em nome do qual nós devemos tolerar os outros que são diferentes. Ou, em nome da tolerância, a sociedade ganha uma indesejável estrutura hierárquica na qual os que se consideram não precários ou não subalternos podem generosamente estender a mão aos demais. Tolerância, como bem lembra o filósofo Jacques Derrida, é um conceito herdado do cristianismo, no qual o outro nunca é aceito como um igual, mas como uma concessão caridosa. Na tolerância, haveria, segundo ele, um limite que configura, restringe e condiciona aquele que é tolerado segundo as regras de quem tolera. Mantém-se aí uma estrutura violenta, ou, para usar um dos termos da tradução do livro, desse livro mais recente da Butler, o relatar a si mesmo, uma violência ética que se dá na exigência de enquadramento do outro a uma moldura normativa que seja compreensível e que se torna condição restritiva de reconhecimento. Penso que falar, então, em condição de precariedade e em subalternidade nos levaria a falar em direitos para qualquer alteridade, com a vantagem de não exigir que essa alteridade se configure em algum tipo de identidade prévia, dispensando o que Drusilla Cornell chamou muito apropriadamente de desfile de carteiras de identidade. Reivindicar a diferença me impõe a configuração a um modelo identitário, sem entrar aqui na discussão dos riscos essencialistas, porque não daria tempo, mas isso pode surgir no debate. E nesse modelo identitário nenhuma categoria é suficiente para me representar. Com os fundamentos contingentes entre precariedade e subalternidade, posso promover ligações entre todos e todas que precisem lutar contra as mais diversas formas de violência de Estado, tarefa urgente no Brasil do século XXI. Violências de Estado que tornam nossas vidas mais ou menos precárias, mais ou menos subalternas. As absurdas formas de protesto contra esse seminário, que circularam pelas redes antes, nos dias que o antecederam, estão movidas pela ideia de que estamos vivendo em um ambiente de nilismo ético, sem referência, a repoque de transformações sociais, a partir das quais estaremos todos perdidos. Nada mais falso. Quem diz contingência não anula as referências de suas lutas, ao contrário, as amplia. Precariedade e subalternidade são motores para lutar contra a violência de Estado contra os indígenas, por exemplo, que vêm sendo exterminados como política de Estado desde o início da colonização, mas que continuam sendo mortos ali, em Mato Grosso do Sul. Violências de Estado que promoveram tortura nos porões da ditadura, mas que continuam promovendo torturas nas prisões contra negros e pobres. Violência de Estado, que foi a política escravagista e que permanece nos assassinatos perpetrados pelo aparelho policial contra jovens negros, imensa maioria das vítimas dos crimes cometidos pela polícia. Violência de Estado que impediu a aprovação do projeto de lei que criminalizava a homofobia e que ameaça retirar dos currículos escolares o termo orientação de gênero. Violência de Estado, cobrada no preço das tarifas de transporte, motivo inicial dos protestos políticos de 2013, seguida de intensa violência policial contra aqueles que protestavam. Violência de Estado que é sempre maior e mais intensa contra as pessoas que acrescentam a condição de precariedade, também a condição de subalternidade. Muito obrigada. Eu queria agradecer à Carla por sua contribuição, que eu acho que trouxe várias questões para a gente refletir sobre os ativismos, essa relação entre cultura e política, com esses fundamentos contingentes da subalternidade e da precariedade que não invisibilizam ou confundem lugares de fala, mas que instituem talvez um universo de partilha a partir dos quais esses diálogos podem se desenvolver. Passo então a palavra para a Carla Bessa, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu da Unicamp, doutora em História pela mesma universidade, foi uma das primeiras pesquisadoras feministas a discutir teoria queer no Brasil. Há alguns anos, Carla tem voltado suas pesquisas para os festivais queer LGBT de cinema e a produção audiovisual queer. Obrigada, Renan. Antes de começar, eu gostaria também de externar meus agradecimentos ao Richard Miscolci, que tem sido uma figura no Brasil que tem insistido em colocar esse assunto na pauta do dia, e à Deise, que também, através da revista Cult, também tem insistido. agradeço também ao SESC pela abertura dessa casa para acolher este debate, e agradeço a todos vocês que se dispuseram a vir aqui para nos ouvir. Enfim, e, é claro, a toda a equipe de apoio que faz com que tudo isso aconteça. Bom, dito isso, eu vou também, eu vou começar pelo título, porque eu acho que é sempre interessante a gente escolher um nome para alguma coisa, para uma fala. Então, eu escolhi imagem e subjetividade, intervenção queer na cultura audiovisual contemporânea. Embora eu seja reconhecida como alguém que estuda filmes e cinema, etc., para hoje, eu quis montar uma coisa um pouco mais solta nessa discussão do audiovisual como um todo e dos novos canais de produção audiovisual. Bom, então, como preâmbulo, eu decidi fazer um pouquinho, uma breve genealogia rápida de como essa discussão, essa colocação da cultura como uma evidência nos estudos filosóficos aconteceu. Bom, então, na abertura do livro Cultura Visual, de Jessica Evans e Stuart Hall, em 1999, ambos chamam a atenção para alguns movimentos que ocorreram no interior dos estudos culturais para a constituição de um campo de estudos dedicado às chamadas políticas de representação. A questão proposta para ser pensada ali foi o quanto os modos de ver e olhar afetam o campo da cultura como um todo, ou seja, como as lutas de representação utilizam a linguagem visual e audiovisual como campo privilegiado de batalha. É claro que não foi a mídia ou o cinema quem inventou a linguagem visual e os regimes de visibilidade nos quais elas se inserem, mas alterou em gênero e grau as dimensões e dinâmicas dessa linguagem. A maioria dos rituais estudados ao longo da história utiliza-se em alguma medida de aparatos visuais, produzindo signos e símbolos que criam mediações importantes para a existência de valores culturais e sua permanência no interior da vida social como um todo. Das indumentárias militares, religiosas, dos rituais de união simbolizados na forma de alianças ou de rituais de passagem, além dos importantes elementos sonoros, coreográficos, do paladar e do olfato, festas, banquetes, comidas, etc., foram vários os mecanismos utilizados para tornar público um valor. Um valor, um compromisso ou uma posição social e política. Esta publicização em âmbito familiar, comunitário e mais geral, transnacional, marca um determinado e muitas vezes dominante modo de ver o mundo que nos cerca, que é reiterado a cada vez que atualizamos os rituais sociais. A filosofia crítica de Benjamin, Hockheimer e Adorno tomou como eixo de estudos o campo da cultura, colocando em questão não apenas estes aparatos ritualísticos de organização da vida cotidiana e política, unindo ali, então, estética e política, eles nos fizeram refletir sobre as relações entre os novos recursos tecnológicos de reprodução de sons e imagens, algo que interferiu diretamente em três eixos fundamentais da vida coletiva. Na velocidade da circulação das imagens dos objetos, na capacidade quantitativa de sua reprodução e alcance, na qualidade da afecção desses objetos em nossa sensibilidade. Debord, nos anos 60, falava de uma sociedade de espetáculo, referindo-se não apenas à difusão quantitativa de representações e imagens em vários dispositivos da vida urbana e política, mas ao espetáculo como inversão, ou melhor, a separação entre imagem e vida. A acumulação de imagens e sua saturação gerava ali uma forma ainda mais insidiosa de alienação, na opinião dele, do que aquela que Marx havia localizado na relação entre trabalho e mercadoria. Em outras palavras, a relação entre tecnologia, estética e política, do modo como se difundiu nas sociedades industriais ocidentais, possibilitou, nessa análise e ainda possibilita, a dominação. Ou seja, o uso de propagandas, todo esse elemento da sociedade de consumo, difunde e intensifica valores dominantes, fazendo prevalecer, assim, o exercício do que Adorno denominou de enrijecimento dos valores, ou seja, o apego a verdades prontas para serem consumidas no atacado. Só para sintetizar, então, de modo mais claro, estes foram alguns autores que trouxeram para a crítica cultural uma intrincada relação entre técnica, estética e política, mas uma perspectiva muito macro de relações de poder. O limite dessas críticas ali, traçadas e tecidas, se é que podemos ousar dizer assim, se dá tanto na avaliação de uma produção dominada apenas pela indústria cultural, quanto na compreensão de que as formas culturais possuem um único significado pré-determinado. Enfim, é importante unir a esta poderosa crítica da cultura de massas a questão de que há uma complexidade e variedade maior na visualização e leitura dos códigos, o que nos faz procurar entender as relações entre imagens, estética e política, para além das noções de alienação e fetichismo. No entanto, ressalvadas essas críticas, o importante a se reter destes primeiros autores é a denúncia da desigualdade e a ausência de liberdade dos regimes de representação, ou seja, disso que hoje também nós conhecemos como regime de visibilidade. Nesse sentido, a espetacularização da sociedade, com todas as críticas e ponderações que podemos fazer a essa tese de Debord, gerou ou intensificou o que Claudine Arrouch e Nicole Albert denominaram de tiranias da visibilidade. Nas palavras da autora, no trabalho, na política, na forma de comunicar-se com o outro e consigo mesmo, ser visível, apresenta-se como uma espécie de requisito para existir socialmente. E a subjetividade exibicionista, a termo delas, sobrepõe-se à preservação de valores compartilhados. O indivíduo passa, assim, a ser considerado apreciado, julgado pela quantidade de signos, de textos e de imagens que ele produz, incitado a ostentá-los incessantemente. A questão que elas abordam nesse livro é fundamental. Quais são as consequências para a sociedade como um todo, mas fundamentalmente para o debate político, para a relação consigo e para a relação com o outro, esta injunção de visibilidade? Poderíamos estender essa questão para a nossa conversa aqui. Quais são as consequências dessa injunção para os debates sobre erotismo, desejo, performance de gênero que fogem da normatividade heterossexual e falocêntrica? Eu aproveito, então, essa questão levantada para evidenciar o meu próprio caminho neste debate. Ou seja, que o meu campo de preocupações, como o título dessa fala enuncia, é o de pensar uma intervenção queer na cultura. O que seria isso? Não pensa intervenção no sentido de nos apropriarmos das mídias mainstream, como as TVs, como a Rede Globo, Record, etc., revistas, jornais, ou seja, a estética queer não pode se subordinar à sanitarização e higienização estética e narrativa dessas mídias. Em outras palavras, a intervenção queer não vai passar pela Globo. Por isso, sempre me dediquei à pesquisa dos espaços, salas de projeção, festivais, que permitissem fluir essa nova proposta. Não me interessou realizar o tipo de crítica que é ver na produção da mídia de massa, da cultura de massa, dos filmes hollywoodianos ou do circuito blockbuster, quais são os estereótipos de gênero e sexualidade mobilizados nas tramas, personagens e cenários. Ou ainda aquilo que o pioneiro Vito Russo tão bem fez em decodificar no cinema mainstream personagens gays no armário. Acho esse tipo de crítica muito válido e mais do que isso, necessário. Pois, além de denunciar os abusos codificados na cultura popular, como fez, por exemplo, Bell Hooks, também nos ajuda a mesurar o descompasso entre o que é permitido tornar visível para um grande público, bem como o modo de tornar isto visível em contraste com os efetivos modos de subjetividade que não se subjugam aos limites da moral conservadora, da heterossexualidade, da naturalização da performance homem-mulher nos seus quadradinhos. Ou seja, pode não estar na novela e no seriado, mas há muita gente por aí vivendo outra vida diferente daquela que é possível degustar nas novelas das nove. Não sei se é nove, porque eu não vejo novelas. Por isso, me apaixona mais saber que é um trabalho importante, pequeno em tamanho, mas efetivo em intervenção pública, que é feito nas margens da grande indústria cinematográfica, televisiva, audiovisual ou mesmo das artes canônicas. A despreocupação com essa injunção do sucesso de bilheteria libera as zonas de criatividade para um experimentalismo muito prolífico e que nos deu obras-primas no campo do nuclear cinema pelo mundo todo. Eu diria que esse tipo de produção opera um deslocamento no ativismo político da cultura visual. A gente quer aparecer na Globo ou a gente quer criar condições diferentes de visibilidade? Eu diria que esse tipo de produção opera um deslocamento então nesse ativismo, provoca uma bagunça, confusão e assim tensiona os regimes autoritários e tirânicos de visibilidade. Regime este que trabalha na ótica do binarismo, homem, mulher, hétero, homo e por aí afora. Temos o costume de pensar que as formas tirânicas de exercício de poder se dão em épocas em que essas estão imersas nas práticas políticas estatais de vigência como foram o fascismo e o nazismo. Mas Foucault nos lembra no prefácio da obra-prima de Deleuze Guattari o antiédito que é de 72, 73 que o combate às formas tirânicas precisa ser cotidiano, pois elas se instalam de modo insidioso no nosso dia a dia como estão vendo acontecer hoje no Brasil. Todos os dias temos que enfrentar os acetas políticos, os militantes morosos, os terroristas da teoria, aqueles que gostariam de preservar a ordem pura da política e do discurso político. E esse pedacinho aí eu estava citando Foucault. Bom, enfim, como fazer isso? Como enfrentar essas tiranias da visibilidade? Não sei. Quero apenas sugerir que alguns debates em torno da estética ética queer requer que sejamos conscientes dos regimes de visibilidade para navegarmos mais criticamente nos pêndulos que oscilam entre dominação e subversão. Em outras palavras, nosso desafio atual é de como interferirmos nos regimes de visibilidade sem sermos dominados por sua tirania. Ou seja, vale ser visível a qualquer preço? Como é que queremos ser visíveis? Em relação aos regimes de visibilidade, Richard Dyer, um dos pioneiros dos estudos filmicos a problematizar a relação entre cinema e sexualidade, levanta pelo menos duas polêmicas. No auge da preocupação com a questão da representação do negro na mídia e no cinema, Dyer nos lembra da naturalização do branco, não só pelos produtores culturais, mas principalmente por parte dos críticos, pois no seio da crítica à relação entre culturas e políticas de representação, havia, de certa forma, um, tornava-se a categoria brancura ou branca uma categoria invisível, ou seja, não se percebia o branco como também sendo uma categoria étnica, tanto quanto a negritude, pois se analisarmos apenas os grupos definidos como oprimidos, isso aqui é o argumento dele, imaginais, subordinados, vamos torná-los como pontos de partida da norma, ou seja, o que não está na norma é o desvio, no entanto, isso seria reiterar a positividade da própria norma e desconsiderar o caráter histórico-cultural da mesma. Em outras palavras, a norma acaba recebendo um tratamento naturalizado, apresentando-se como inevitável, ordinária, ou seja, o modo correto de ser humano. Bom, Dyer, então, propõe uma estratégia de fazer a normalidade parecer estranha, e ele polemizou ao propor uma outra ainda reflexão sobre a função do estereótipo na cultura visual. Ele insiste que o cunhador do termo estereótipo não tinha intenção de que o termo significasse algo pejorativo do tipo dos estereótipos da grande mídia. O que ele retém do termo é um, que é um processo de ordenação, de categorização de pessoas, coisas, generalidades, padrões, tipificações. B, é uma espécie de atalho. C, ele refere-se ao mundo em geral e D, expressa valores e crenças. A questão de Dyer é de como esses estereótipos funcionam na ficção, nem sempre configurando um tipo de simplificação do outro, até porque os estereótipos pressupõem que você conheça muitas coisas sobre aquilo que está sendo mostrado. A efetividade do estereótipo está em que ele evoca certo tipo de consenso. O estereótipo tem uma função de tornar visível o invisível. Como tornar algo visível numa tela, por exemplo? Então, se eu quero configurar um personagem pobre, negro, trans, como é que eu vou configurar isso? Então, na hora de tomar essas decisões, mobiliza-se o estereótipo. No entanto, é preciso frisar que não é só o estereótipo que não corresponde ao real. Nenhuma representação vai preencher esse nosso anseio de realidade. O que não é o mesmo que dizer que tanto faz o conteúdo do estereótipo. isso seria despolitizar totalmente nosso exercício crítico, nossa capacidade de indignação diante de imagens que descrevem, instigam e codificam formas explícitas de violências e desigualdades, não só de gênero. Claro que o caminho aqui não é concluir que não precisamos questionar ou denunciar os estereótipos, então, pejorativos e redundantes utilizados nas telas novelas, nas propagandas, etc. Então, por que insistir nessa discussão? Porque percebemos não só através das reflexões de Dyer, como por uma ampla literatura que lida com a estética queer, que uma das suas estratégias é o uso do pastiche, ou seja, uma ressignificação de estereótipos para dar lugar a outras configurações e valores. Eu gostaria de apresentar um breve vídeo, é um web vídeo, do canal Para Tudo, produzido por Lorelei Fox, uma drag queen. Por que apresentar esse vídeo? Eu vou dizer, mas logo depois de apresentar o vídeo. Produção, pode soltar o vídeo? Você chega na balada com seus amigos e vê aquela drag maravilhosa e comenta, gente, como ela é linda! Bicha, ela não é uma drag, ela é uma travesti. Não, ela não é uma travesti, ela é uma transexual. Deixar o menino de peruca. É só um gay, todo gay quer ser mulher. A coisa tá ruim pro seu lado, hein, Bicha? Tá ruim mesmo. A gente não entendeu o que é gênero. Masculino, feminino e todo esse caminho que existe entre um e outro. Gênero é como a pessoa se identifica perante o mundo. Como é que ela se sente na sociedade? Isso pode ou não estar ligado ao sexo com que ela nasceu. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. O gênero é multifacetado. Definir é sempre limitar alguma coisa. Então a gente acaba perdendo muito do que a situação. Tentando colocar cada pokémon numa pokebola, sabe? A gente não é pokémon, deixa eu... Mas a definição ajuda a gente a entender melhor os gêneros que existem. Vou tentar dar alguns exemplos aqui pra ver se você entende. Uma travesti usa uma roupa, um acessório, um corte de cabelo, mas ela também faz mudanças no corpo, como coloca silicone, uma cirurgia facial, um tratamento hormonal e ela se sente bem assim. Já um travesti sexual, usa roupas, acessórios, sente necessidade de mudar seu corpo com tratamento hormonal, uma cirurgia facial e também sente vontade de adequar o seu corpo fazendo a cirurgia de mudança de sexo. Essas pessoas expressam o seu gênero na sociedade em diversos graus. Desde aquele que quer transformar seu corpo completamente no sexo oposto, que é o caso da transexual, até o mais simples, que é quem apenas quer se vestir com roupas do outro sexo no dia a dia. E onde é que drag queen entra nisso? Vou te contar um segredinho. vem aqui, vem aqui, Michelle. A drag queen não entra nisso. É outra história. Não faz parte de identidade de gênero. Como assim? Drag queen não é uma expressão de gênero. É uma expressão puramente artística. Pode ser feito por mulheres, homens, héteros, gays. Uma mulher que se transforma num personagem masculino. Um homem que se transforma num personagem feminino. Pode ser o que você quiser, querida. Porque é tudo palhaçada. Tinha até uma drag em São Paulo, bem famosa, que o personagem dela era um gato. Tipo, você não precisa ser um personagem nem humano. Afinal, você é um ator. Você se transforma num você quiser, querida. O azar é teu. Essa é a grande diferença das drag queens pros transgêneros. A drag queen não passa de um ator. A gente não via o personagem no dia a dia. A gente é feito de espuma, de cosméticos, de fita de plástico. Você tá acabando nisso, querida. O desmanso derrete, evapora. A gente é personagem. Eles são pessoas comuns. Tão incrível e tão banal quanto qualquer outra pessoa. Ela paga... tudo que não tem tempo, hein, gente. Bom, a ideia aqui, é claro, não é fazer propaganda pro canal da Lorelei, embora eu adore. E nem muito menos dizer que isso seja um exemplo do que é uma estética queer ou de uma anti-estética queer. Não, na verdade, aqui é um exercício conjunto mesmo de explorar os elementos estéticos contidos aí. Bom, então, o que a gente vê nesse vídeo? Vemos uma personagem loira, excessivamente maquiada, alusivamente, depois declaradamente, artificial que usa a linguagem teatral para nos dizer quais são as diferenças de gênero. A composição da cena mimetiza uma espécie de programa de televisão como uma autoridade cérebre do tipo Maébica Amargo. Não é uma especialista, uma cientista, uma líder religiosa ou alguém autorizado do movimento. A voz de quem enuncia e, portanto, porta a autoridade aqui de uma verdade que nos ensina vem de uma pessoa que vive a tetralidade de assumir uma feminilidade artificializada, artística, que se sente totalmente confortável com isso e sabe distinguir os vários pontos subjetivos, estéticos e políticos dos modos de vida que lidam com esse jogo de ser outro ou outra. O foco da fala dela está na feminilidade, ou seja, nos distintos graus de feminilidade que separam uma drag, uma transexual e uma travesti e as transformações que ela enuncia. o olhar direto para a câmera e nada de fundo, a não ser, não sei se vocês repararam, tem uma cama que fica no enquadramento, nos revelando o baixo orçamento da produção. Tudo na cara reforça sua desenvoltura e convida a audiência a um papo íntimo. A função de Loreley Fox é provocar nossas confiantes verdades sobre gênero e sexualidade, situando, como ela diz, o arco-íris de possibilidades. Isso não é pouco. Por outro lado, nossa função crítica é de apontar, sugerir, alimentar o debate, questionando alguns dos limites ali colocados. No caso, destaca o recurso à eliminação da genealogia, ou seja, da historicidade dos modos subjetivos como estratégia de descrição e de definição. Por exemplo, ao descrever uma travesti como aquela que faz modificações com hormônios, maquiagem, intervenções cirúrgicas, etc., traz uma visão bastante genérica e ao mesmo tempo situada, ou seja, ela está se referindo a travestis no Brasil de hoje, urbanizadas, com grana para realizarem todas essas transformações. Pois há travestis que não implantam silicone, que não usam hormônios, aliás, o uso de hormônios, algo que faz parte da história recente da medicina, é de algumas décadas para cá, ou seja, é uma descrição que não poderia ser utilizada para todo o tempo e espaço. Ao ser definida sem nenhuma historicidade, ganha um ar de universalidade, ou seja, uma daquelas funções que o Richard Dyer estava falando do estereótipo. Aqui, essa ambiguidade ganha em termos de ousadia queer, ou seja, só por isso não é instigante o que ela fez, ou seja, o que ela faz? Ela faz também um jogo de normalização, porque ela está usando uma mesma estratégia midiática, só que normalizando a travesti e a transexual, a drag, descentralizando, neste contexto, a heteronormatividade dominante. Então, existe um jogo estratégico bastante interessante colocado ali. Outro traço importante do vídeo é a questão transnacional de sua performance, o uso da estética campo para se situar no território drag, além do próprio uso e citação da palavra drag em inglês. A usar desse expediente da estética drag, ela mobiliza através da repetição ou citação que reitera as práticas drags uma força de autoridade. Ela pode e ela exerce esse poder de falar em nome das pessoas que praticam esta arte. Todo esse jogo é parte do que Judith Butler nos ensinou sobre a relação entre o performativo e as condições históricas de seu uso. Por que o discurso de Lori Lay sobre drags e trans tem força performativa queer neste contexto personalizado? Precisamente porque se vincula a um conjunto de convenções que faz acumular e dissimular sua força histórica. De certo modo, ela contribui para a naturalidade de toda essa gama de possíveis expressões de gênero, como ela mesma diz. Ela nomeia e assim o fazendo, contribui para atuar, contribui e atua efetivamente para fazer com que experiências como essa sejam inteligíveis e, possivelmente, nesse embate político, legitimadas e respeitadas. Este segundo momento, a gente poderia dizer que é um momento de politização da performance. Esse tipo de intervenção queer no jogo de produções de novas convenções e modos de codificação, decodificação de imagens, é fundamental para o conjunto mais amplo do ativismo político de gênero e sexualidade necessário nessa conjuntura atual brasileira. Bom, para finalizar, já estou terminando aqui. No livro Saint-Foucault, Halperin traz uma reflexão que também nos ajuda a pensar a constituição da teoria e política queer num sentido ético mais geral. Ou seja, citando o Halperin, na ética queer poupa-se energia política de lutas por direitos jurídicos para dispor tais energias na invenção de novos modos de vida e de prazer. Busca-se dessexualizar as identidades para abrir as portas a novos mapas eróticos do corpo, desvirilizar e assim escapar das rédeas do falocentrismo que orienta não só as práticas normatizadoras da heterossexualidade, como também de parcela da comunidade gay e lésbica. Fecho aspas. Eu acrescentaria. Precisamos parar, fazendo um pouco de sintonia com o que o Richard falou hoje de manhã, com essa querência de sermos aceitos e legitimados pelo olhar do outro. Precisamos apostar em uma política de visibilidade no qual tornar visível seja apenas tornar visível o necessário para a constituição do respeito às alteridades e diversidades no âmbito da esfera pública e efetivar assim a sonhada exterminação. Bem sonhada, não é? da violência contra o diferente. Seja esse diferente, aquela que é considerada a gorda, a velha, a sapatona, a bicha louca, o sisudo, o punk feminista, a intelectual e etc. Há outras formas de resistência e enfrentamento aos abusos e violências do que simplesmente a luta que se dá em torno da afirmação de uma ou outra identidade. Só enfrentar e deslocar o poder jurídico não altera padrões éticos e morais nem valores sobre o que é humano e desumano. Aqui eu faço coro com vários historiadores da história cultural que no plano das lutas institucionais a mentalidade parece que é aquilo que demora mais para ser mexida. Então, mesmo que a gente enfrente as lutas no campo institucional, político, jurídico, no plano dos valores, a nossa luta ela tem que procurar outros caminhos, outras vias. Não nos iludamos. Se hoje as transformações corpóreas, hormonização, cirurgia de redesignação, cosméticos de alta tecnologia, etc., nos permitem redefinirmos nossa performatividade de gênero, a tecnologia, a imaginação e nossos desejos podem cruzar facilmente outras tantas fronteiras e gerar outros modos de ser que ainda nem cogitamos. Então, nosso preparo não pode ser limitado ou limitante enquadrando pessoas em classificações e categorias excluidoras. O maior desafio, então, é retomarmos a questão da valoração e da aprendizagem do vir a ser não como uma passagem, mas como uma dinâmica que não cessa. Eis a minha fala. Obrigada. Queria agradecer à Carla pelas suas colocações, trazendo aqui também uma outra dimensão e dando mais concretude às discussões da parte da manhã que o Richard trouxe, de como essas batalhas ou transformar também esses estudos queer em modos de ação política mais concreta, digamos assim, num ativismo digital, por exemplo, em que esses recursos audiovisuais são cada vez mais importantes e que não escapam as armadilhas da normalização, mas talvez nos sirvam também de certa forma como jogos estratégicos para tentar subverter isso. E agora eu passo então a palavra para o Leandro. Quem quiser fazer as questões, por favor, vão escrevendo e mandando aqui através dos monitores. O Leandro Collin vai falar agora, é professor da Universidade Federal da Bahia, doutor em comunicação e cultura contemporâneas pela mesma universidade, pesquiso ativismo LGBT e queer na Iberoamérica, é coordenador do grupo de pesquisa Cultura e Sexualidade e editor da revista Periódicos. Presidiu a Associação Brasileira de Estudos da Homocultura e acabou de coordenar um seminário Desfazendo o Gênero que foi um sucesso lá na Bahia que terminou agora também. Por favor, Leandro. Ok. Oi. Boa tarde a todos e todas e como eu sempre digo também a quem não se identifica, não se contempla nem no todos e nem no todas. queria também muito agradecer o convite para benizar o evento e comemorar essa parceria do Desfazendo o Gênero com a revista Cult para ampliar essa vinda, essa visita de Butler ao Brasil. E eu realmente estou muito impactado ainda pelo Desfazendo o Gênero, acho que todas as pessoas que estiveram lá estão e não sei se todo mundo está sabendo, nós temos a nossa página no Facebook que está sendo atacada violentamente a partir da divulgação de imagens, fotografias das performances que foram feitas lá, performances essas que dialogam muito com essas perspectivas queer que já estavam sendo ditas nessa mesa. Então, e nós temos hoje dois advogados que fazem parte do nosso grupo de pesquisa estão vendo medidas judiciais para ver se a gente consegue o que fazer com isso e o Facebook está excluindo as nossas fotos dizendo que nós não nos enquadramos nas normas do Facebook e essas pessoas então, portanto, se enquadram. Essas pessoas que estão atacando e postando mensagens violentas, homofóbicas, racistas, misóginas e coisas do tipo. Então, isso é mais um efeito desses eventos que a gente está fazendo. Um efeito do Desfazendo, assim como o que já foi dito aqui, como um efeito do seminário queer e tal. Isso só mostra como a gente tem que fazer mais ainda. Se acham que vão deixar a gente, vão nos intimidar, muito pelo contrário, vão nos dar ainda mais força para continuar esse trabalho. Então, eu sou coordenador do CUS e quem quiser conhecer o trabalho do CUS, nós temos um site que é o políticasdocus.com e lá também tem um link para a revista periódico CUS que já foi citada aqui. E o nosso CUS produz muito e ele não é... A ideia de usar a palavra CUS como sigla da cultura e sexualidade, de grupo de pesquisa em cultura e sexualidade, não é como algumas pessoas, inclusive no Desfazendo Gênero comentário, não é a ideia de valorizar uma área do corpo, mas sim de positivar, positivar uma área de constante adjeção e dar um outro sentido a esse grande insulto que é muito recorrente no Brasil, que é o vai tomar no cu. O que é o vai tomar no cu para quem tem o cu como um órgão sexual? Então, é um pouco essa a questão. Mas eu vou falar do tema da mesa, cultura e política, a partir da pesquisa que eu realizei em meu estágio de pós-doutorado. de outubro de 2013 a agosto de 2014, eu vivi e circulei por países da América Latina, Argentina e Chile, também visitei e fiz a pesquisa no Equador, mas para o livro não incluí o Equador, por outras razões, e dois países europeus, Portugal e Espanha. A pesquisa tinha vários objetivos e aqui eu vou citar apenas dois, dois principais. Um deles, investigar quais são as diferenças entre o movimento LGBT, e o ativismo queer e ou de dissidência sexual de gênero, ou ativismo que esteja sintonizado de alguma forma ou de outra com perspectivas queer. Sobre esse objetivo eu vou tratar um pouco mais aqui na minha fala. Enquanto isso, eu peço que o pessoal da produção passe algumas imagens que eu quero que fiquem rolando aí enquanto a minha fala vai acontecendo. Um outro objetivo que eu não vou ter tempo aqui para discutir, mas no livro isso está bem mastigado, é entender como a militância conquistou determinados marcos legais importantes nesses países e por isso que esses países também foram escolhidos, não só por isso, mas por outras razões. Eu também queria pensar um pouco qual é a cor, digamos, entre aspas, mais local do queer na Iberoamérica. Isso também era uma proposta. Não sei se dei conta, mas enfim. mas então a ideia é entender também como a militância conquistou determinados marcos legais importantes, como o casamento civil igualitário ou a união civil, o acordo de união civil, como é o caso do Chile, lei de identidade de gênero e leis anti-discriminação, as chamadas leis que criminalizam as discriminações. E um dos principais impulsionadores dessa pesquisa é aquele discurso que nós, ligados aos estudos queer há mais algum tempo, nós sempre ouvimos isso, essas reflexões dos estudos queer servem muito bem para fazer crítica cultural, mas não servem para fazer política. E aí eu gostaria que o meu livro fosse uma colaboração para refutar essa ideia e dizer sim que esse outro referencial é possível através dele fazer política. também. Então, a grande fonte de pesquisa consistiu em 35 entrevistas em profundidade que realizei com ativistas e ou pessoas que pesquisam as temáticas LGBT e queer nesses quatro países citados. Além disso, recorri a sites, perfis em redes sociais e uma vasta bibliografia sobre o tema existente em cada país. No caso da Espanha, consegui acompanhar várias atividades do chamado Orgulho Crítico em Madrid, organizado por coletivos mais dissidentes e que se contrapõem à parada, à marcha, como eles chamam, à parada LGBT oficial da cidade. Os coletivos mais sintonizados com perspectivas queer que acompanhei mais de perto, mas não são só sobre eles que eu falo, são o coletivo universitário de dissidência sexual, CUTs, de Santiago do Chile, Panteras Rosa, de Lisboa, Portugal, e a Assembleia Transmarie Cabolho del Sol de Madrid. Na Argentina, não encontrei um coletivo que atualmente se autodenomina queer ou de dissidência sexual, mas eles já existiram, já existiu, grupos assim, mas eu encontrei vários ativistas independentes com esse perfil. E, além disso, no país, é perceptível como os estudos queer influenciaram e ainda influenciam os discursos de vários militantes do próprio dito movimento LGBT, em especial os ligados às perspectivas trans. A discussão sobre a lei de identidade de gênero na Argentina, uma das, tida como as mais avançadas do mundo, tem visivelmente uma influência, uma pegada queer muito evidente, embora não aderindo totalmente a tudo do queer, mas tem uma pegada. O livro também faz um tímido exercício de estranhar um pouco a forma de escrever livros tidos como acadêmicos científicos. Dividi o livro em flertes, que narram como eu me aproximei na realidade de cada país, transas, que é a análise de dados e as entrevistas, e, por fim, o cigarro. Muitos trechos eu escrevi em primeira pessoa, usei palavrões, descrevi minhas impressões sobre pessoas entrevistadas e locais de sociabilidade LGBTQ. usei livros de literatura e poesia para me ajudar a compreender mais as cenas de cada local. É por isso que o título do livro é inspirado numa poesia da performance e ativista Suzy Schock da Argentina. É uma poesia que ela tem que os outros sejam lo normal. E o que eu aprendi com todo esse longo e inesquecível percurso de flertes, transas e tensões? O que o movimento LGBT e o ativismo queer desses quatro países nos ensinam sobre as políticas sexuais de gênero? Com base nessa revisão bibliográfica, nas entrevistas, observações e coleta de diversas informações realizadas em Portugal, Argentina, Chile e Espanha, posso apontar algumas diferenças existentes entre o ativismo queer e ou de dissidência sexual, que dialoga mais com as políticas das diferenças numa perspectiva diferente da que a professora Carla aqui estava falando, mas eu estou falando da política das diferenças oriundas de uma perspectiva da filosofia das diferenças e em contraposição às políticas geradas em torno do paradigma da igualdade e da afirmação das identidades, que são mais adotadas pelo movimento LGBT mais institucionalizado desses países. Antes de apontar as diferenças, quero destacar duas coisas que se mostraram recorrentes nesses quatro países. Uma delas é que, mesmo em graus variados, a Igreja Católica se mostrou e continua sendo uma significativa opositora das pautas do movimento LGBT. E no caso da Argentina, não se enganem com esse Papa atual. O que ele fez lá na Argentina durante a aprovação do casamento civil-gulitário é uma coisa horrorosa, até convocando guerra, guerra santa. Então, agora, após a ir do baluarte dado respeito à diversidade. ao contrário do que ocorre no Brasil, as denominações evangélicas, pelo menos nesses quatro países, ainda não possuem tanto poder. No entanto, conforme foi possível verificar nas entrevistas com a militância, isso não quer dizer que não existiram sucessivas tentativas feitas por evangélicos de desqualificar e impedir a aprovação de determinadas leis. Outro aspecto que chama a atenção, que a Carla também já estava falando um pouco aqui, junto com ou após a aprovação das leis, como o casamento civil e agulitário, lei de identidade de gênero ou leis antidiscriminação, não têm sido desenvolvidas pelos poderes públicos efetivas políticas para a plena cidadania das pessoas LGBT. Então, está mais muito evidente no livro que o marco legal não vem acompanhado necessariamente de políticas públicas efetivas. Ou seja, há um descompasso entre avanços legais e avanços em termos de políticas públicas nos países pesquisados. Além disso, a aprovação das leis conquistadas por vários fatores políticos, culturais e sociais que variam de país para país, exaustivamente detalhadas ao longo do livro, tem criado, segundo os ativistas entrevistados, uma sensação nos governos e na sociedade em geral de que os problemas da população LGBT já estão resolvidos. Ou seja, não tem mais nada para fazer para vocês. Para completar esse quadro negativo, as poucas ações que existem em torno dos governos mais progressistas foram interrompidas quando partidos políticos mais conservadores venceram as eleições em países como Portugal e Espanha, por exemplo. Ou seja, pequenas políticas que começaram a ser desenvolvidas, ao sabor dos ventos de governo, são interrompidas. Isso nós não precisamos ir para outro lugar para saber. A gente pode saber no próprio Brasil o que está acontecendo atualmente. Mas, dito isso, passo a elencar algumas das principais diferenças entre o movimento LGBT e o ativismo queer dos quatro países pesquisados. É isso que eu queria gastar um pouquinho mais aqui do meu tempo. Um primeiro aspecto que chama muita atenção. O movimento LGBT institucionalizado apostou e ainda continua apostando, mesmo tendo alguns marcos legais importantes, apostou e ainda continua apostando quase que exclusivamente na conquista de marcos legais. Em especial, o matrimônio ou outras leis, quando não há um matrimônio. Ou leis como antidiscriminação, identidade de gênero ou normativas, essas várias normativas, como portarias para o uso do nome social por pessoas trans, etc. Já o ativismo queer prioriza as estratégias políticas através do campo da cultura, em especial através de produtos culturais, pois as ativistas e os ativistas entendem que os preconceitos nascem na cultura e que a estratégia da sensibilização via manifestações culturais é mais produtiva, mas desde que essas manifestações também confrontem as normas de gênero e sexualidade que já estão instituídas. Por isso, além de produtos culturais mais conhecidos, as performances políticas realizadas diretamente nas ruas, e aí temos algumas fotos, ganham grande espaço nesses coletivos. O ativismo queer critica a aposta exclusiva na proposta dos marcos legais, em especial quando essas estratégias e leis reforçam normas ou instituições consideradas disciplinadoras das sexualidades e dos gêneros. Essas críticas produzem significativos embates, brigas e incompreensões. As mais recorrentes tratam sobre o casamento civil igualitário. As críticas realizadas por pessoas do ativismo queer são lidas pelo movimento LGBT como se elas fossem contrárias às leis que autorizam o matrimônio ou união civil entre pessoas do mesmo sexo. Mas eu nunca encontrei, dentro ou fora dessa pesquisa, alguma ativista ligada às perspectivas queer, vinculada ou não à academia, que se posicionasse contra o direito de homossexuais casarem e terem filhos. Várias delas revelam que também se engajaram na luta pela aprovação dessas leis em seus países. Mas a crítica é ao estabelecimento, como o Richard estava falando hoje um pouco pela manhã, de mais um grau de respeitabilidade ao que se perde ou deixa de se ganhar com o Estado regulando as nossas relações, desejos e configurações de parentesco. Outro aspecto. O movimento LGBT possui poucas ações que promovam respeito às diferenças de gênero e sexualidade através do campo da cultura. Apesar de que a cada dia crescer a percepção de que apenas as leis não modificam e como não modificaram as práticas preconceituosas. Especialmente em países que já aprovaram leis importantes como o casamento e a lei de identidade de gênero é cada vez mais recorrente ouvir pessoas da militância LGBT dizendo que agora chegou a vez de conquistar a igualdade real de modificar a cultura de cada local para que ela seja mais receptiva para com as diferenças. Apesar disso quando pergunto quais são as prioridades de cada coletivo do movimento LGBT invariavelmente as pautas voltam a recair sobre outros aspectos legais que ainda faltam como portarias etc. Ao verificar as ações que são tidas por determinados grupos como oriundas das políticas culturais para o combate aos preconceitos no máximo encontramos a produção de alguns documentários peças de teatro corais festivais de cinema LGBT ou seja trata-se de uma percepção curta sobre o que é o campo da cultura de como é possível incidir sobre ela sobre como ela pode servir para produzir ações políticas que efetivamente produzem novas formas de subjetivação a grande alternativa do movimento LGBT para tentar mudar a cultura preconceituosa é apostar as fichas em políticas públicas nas escolas na educação nenhum dos quatro países possui políticas efetivas para a promoção do respeito às diferenças de gênero e sexualidade no ambiente escolar por conta disso a militância tenta fazer o que pode indo às escolas receptivas ao debate para incluir algumas temáticas nas atividades extra classe etc no entanto como bem alertou uma pessoa entrevistada para a pesquisa se esse conteúdo não questionar efetivamente as normas de gênero e sexualidade poucos resultados teremos com essas ações outro aspecto o movimento LGBT através da afirmação das identidades tenta forçar todas as pessoas que julga representar a se enquadrar em uma das identidades da sigla LGBT as pessoas que transitam entre as práticas sexuais e os gêneros e que defendem isso politicamente via de regra são rechaçadas já no campo do ativismo queer entende-se que as identidades são fluídas que novas identidades podem ser criadas recriadas e subvertidas permanentemente e que elas todas são importantes sem hierarquias em Portugal por exemplo só para dar um exemplo concreto o livro está recheado de exemplos que eu não vou poder aqui desenvolver mas em Portugal por exemplo inclusive a utilização de conceitos como de transfobia foram rejeitados por ativistas gays heteronormatizados até a medula alegavam que isso retiraria a força do conceito de homofobia que já estaria compreendido pelo movimento e pela sociedade em geral a tentativa de manter apenas uma das identidades da sigla LGBT como representativa de todas também flerta com essa dificuldade de aceitar entender e aprender com as diversas identidades que existem no interior da própria população LGBT não é por nada que muitas vezes ativistas queer e ou transfeministas acusam o movimento de ser LG ou GGGG pois nem sempre se trabalha para evitar hierarquias identitárias dentro do próprio movimento um exemplo disso é o fato de que em alguns países como o Chile o movimento lésbico encontra-se bastante invisibilizado nem todos os grupos LGBT como os da Espanha e Argentina possuem uma explícita e louvável política de rodízio de identidades na presidência dos coletivos e federações grosso modo o movimento que se diz LGBT ainda é gay na Argentina e na Espanha as lésbicas possuem mais protagonismo já no Chile estão bastante invisibilizadas o movimento trans forte na Argentina e bem expressivo na Espanha é quase inexistente em Portugal e com visibilidade crescente no Chile outro aspecto boa parte do movimento LGBT considera que para conquistar direitos as pessoas LGBT precisam criar uma aspas representação respeitável ou uma boa imagem o que significa no final de contas uma aderência à heteronormatividade isso fica muito evidente com a recusa em incorporar temas como as relações poliamorosas e práticas sexuais mais dissidentes como o BDSM por exemplo ou mesmo relações afetivos sexuais não monogâmicas e ou que rejeitam os pressupostos da família nuclear burguesa e também na pouca aderência ou até oposição à luta pela regulamentação do trabalho no mercado de sexos só para a questão da poliamoria das relações poliamorosas que foi citado aqui hoje pela manhã também pelo Richard ao responder uma pergunta por exemplo a poliportugal de Portugal já foi rejeitado como uma das organizações da marcha LGBT da cidade tem toda uma discussão de se eles podem entrar no coletivo para organizar a marcha ou não é um dos sancionamentos entre outros mas continuando aqui o meu texto senão eu não dou conta dos meus dos meus 20 minutos os 25 minutos as pessoas do ativismo queer rejeitam a ideia de que para ser respeitado ou ter direitos as pessoas devem abdicar das suas singularidades em nome de uma imagem respeitável perante a sociedade imagem respeitável também obviamente entre aspas ao invés disso tentam evidenciar como se construiu e como se perpetua essa tal respeitabilidade quem é deixado de fora nesse processo ou seja quem é considerado humano e quem é apenas um corpo objeto portador de um gênero ininteligível como bem explica Butler outra diferença entre os grupos do movimento LGBT e coletivos de ativismo queer diz respeito às formas de organização e gestão o movimento LGBT pode ser assim chamado porque se articula em cada país em redes e federações e também em nível global via por exemplo associações internacionais como a ILGA os grupos possuem um presidente ou coordenador ou coordenadora que em alguns locais parece vitalício como é o caso do Moveli no Chile ou seja ter presidentes vitalícios de grupos gays não é prerrogativa do Brasil e essa e essa pessoa é quem responde oficialmente pela associação nem sempre consultando as suas bases quando elas existem é claro se é que elas existem é claro para essa pessoa é delegado o poder de representar o grupo já os coletivos queer aqui estudados tentam fugir dessa forma de gestão nem sempre com total êxito porque algumas pessoas acabam se destacando mais do que outras mas ainda assim a relação é bem mais horizontal e as assembleias são convocadas para discutir para discussão de vários aspectos e temas outro aspecto as ações acho que isso é uma coisa bem diferente também entre essas duas formas de fazer política que são as ações de desobediência civil que são um significativo diferencial entre o movimento LGBT institucionalizado mainstream e os coletivos queer enquanto o movimento tende a pressionar o campo da política via manifestações abaixo-assinados comunicados à imprensa ofício ofícios etc os coletivos queer às vezes lançam mão de ações que podem levar ativistas para a prisão e a responder processos judiciais ocupação de prédios públicos ou não habitados protestos dentro de igrejas como foi o caso da Catedral de Santiago do Chile performances que resultam em prisões ou processos são apenas algumas das ações de desobediência civil utilizadas algumas dessas ações tem algumas fotos rodando aí outro aspecto nas performances demais manifestações de rua vídeos e outras produções culturais o corpo em geral bastante sexualizado vira o principal instrumento da política por exemplo essas fotos denunciadas no perfil na página do Desfazendo o Gênero está bem evidente isso também quando isso não acontece pelo menos verbalmente se fala e muito explicitamente de sexo seja nos manifestos mais elaborados seja nos criativos os slogans como sodomiza com teu clitóris o hetero patriarcado da CUDS ou tira-nos as calças mas não lhes damos o cu passos se referindo ao primeiro-ministro português passos rua das Panteras Rosas cartazes como esses em manifestações de rua seriam impossíveis de serem carregados com as assinaturas dos respeitáveis militantes LGBT mas não pelas bichas loucas estou aqui obviamente fazendo referência acho que muitas pessoas conhecem um texto do Edward McCray que se chama Os Respeitáveis Militantes e as Bichas Loucas que foi publicado uma nova versão no livro que eu tive a alegria de organizar que é o Stonewall 40 mais o que no Brasil outro aspecto por fim elenco mais uma substancial diferença a interseccionalidade ou pelo menos uma constante tentativa de construí-la as vozes e coletivos mais sintonizados com as perspectivas queer parecem muito mais interessados em encontrar pontos de contato com movimentos feministas étnicos migrantes de trabalhadores e trabalhadoras do sexo de jovens e de pessoas que lutam contra o capacitismo entre outros além disso também é nos coletivos queer que encontrei uma leitura mais crítica ao quanto o mercado usa e absorve a identidade gay foi raríssimo ouvir nas entrevistas que realizei com militantes do movimento LGBT mainstream uma palavra contra o capitalismo ou de como esse mercado que está de olho no dinheiro rosa estabelece um padrão corporal de comportamento que poucas pessoas LGBT conseguem atender completamente e aqui abre um parênteses nós ligados aos estudos queer temos sido constantemente acusados de não tratar de temas de classe de mercado de capitalismo eu acho isso uma outra crítica absolutamente indevida que quem tem feito uma crítica sobre como o mercado incorporou a identidade gay quem tem feito críticas muito incisivas são pesquisadores e pesquisadoras nos últimos anos que são ligados de alguma maneira a perspectiva queer por exemplo a chamada marcha LGBT de Madrid um dos organizadores é um coletivo de empresários gays e isso é um dos motivos pelo qual surgiu o orgulho crítico isso é uma coisa que eu tento desenvolver muito como é que se como é que se diferencia uma semana pré-diversidade por exemplo do orgulho crítico de Madrid e da semana que antecede a marcha LGBT de Madrid vou voltar aqui o meu texto senão o Renan já me puxa minha orelha onde é que eu estava ainda que as características acima sejam encontradas na maioria dos grupos que conformam o movimento LGBT institucionalizado desses países é claro que também existem exceções e elas ficam mais evidentes quando as pessoas que os integram compreendem o campo da sexualidade e dos gêneros de uma forma um pouco menos normativa e crítica abrindo mão de explicações genéticas e ou biologizantes e patológicas para explicar as orientações sexuais e as identidades de gênero como espero ter ficado evidente ao longo da pesquisa quando isso ocorre as fronteiras entre o movimento LGBT mais institucionalizado e o ativismo queer ficam menos nítidas ou seja inicialmente eu trabalhei um pouco com uma certa dicotomia movimento LGBT e ativismo queer e depois eu fui verificando as contaminações entre um e outro acho que isso foi uma coisa muito interessante que eu fui percebendo mais especialmente na Argentina curiosamente na Argentina onde não tem nenhum coletivo que se auto identifique exatamente como queer mas o queer como contaminando algumas percepções do movimento LGBT eu acho muito interessante isso eu aposto muito nisso então essa rasura é muito interessante e também potente e nessas ocasiões em que se produz um diálogo mais intenso entre esses dois blocos ou seja eu não estou trabalhando com dois blocos opostos eu também não estou trabalhando com que os dois blocos não tenham tensões internas o livro também trata sobre muitas tensões internas entre o movimento LGBT mas também muitas tensões internas entre o que eu estou chamando de ativismo queer de distinência sexual ou sintonizado com perspectivas queer gasto várias páginas para falar sobre esses tensionamentos porque também não tem um ativismo queer assim como nós sabemos há muito tempo que não existe um movimento LGBT então eu vou pular um pedacinho aqui por fim destaco apenas um aspecto em que o movimento LGBT e o ativismo queer se assemelham e ao mesmo tempo se diferenciam a afirmação das identidades a pesquisa mostra que é falsa a percepção pelo menos que é uma percepção muito recorrente de que o ativismo queer é anti-identitário ou contra as identidades pelo contrário o ativismo queer que eu conheci chega a ser em determinados momentos hiper-identitário a diferença está em quais são as identidades privilegiadas o ativismo queer é hiper-identitário em identidades tidas como as mais abjetas aquelas que envolvem as bolheiras sapatonas mais masculinizadas as maricas loucas bichas afeminadas e fechativas as não monogâmicas as pobres as adeptas de práticas tidas como não convencionais as diversas identidades trans enfim etc 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 não quero dizer com isso que todo o movimento LGBT desconsidera essas identidades abjetas por completo ou de que toda a militância queer afirme todas as identidades acima mencionadas a diferença está na ênfase entre quais as identidades são mais afirmadas do movimento LGBT e quais são hiper-afirmadas no ativismo queer como era se desesperar inclusive em função do que já se sabe no Brasil há muitos anos por vários estudos do movimento LGBT é preciso enfatizar que também existem muitas diferenças no interior daquilo que chamei de movimento LGBT institucionalizado e mainstream e também no interior do que conomeei como ativismo queer e ou de dissidências sexuais de gênero ou de sintonizado de alguma forma ou de outra com perspectivas queer há pessoas e grupos do movimento LGBT mais conservadores ou conservadoras inclusive defensoras do abolicionismo da abolição da prostituição como é o caso de uma grande ativista espanhola que já presidiu a fundação a federação LGBT de Madrid que agora inclusive foi eleita vereadora com Serral de Madrid e outras bem mais progressistas algumas bem mais normatizadas e outras bem mais críticas das normas que incidem sobre todos nós já entre os coletivos queer as diferenças também se multiplicam inclusive porque não existe uma federação felizmente que pensa e define diretriz para todos todos e todas o que os une são pontos os pontos que desenvolviam há pouco mas como ficou evidente ao longo do livro as diferenças variam de acordo com vários elementos que incluem características político-partidárias geracionais de classe estéticas e também em função do grau de esforço para se pensar em políticas de dissidência sexual de gênero dentro da cultura e realidade de cada país e isso tudo gera uma riqueza que não para de ser produzida pois ao contrário do que algumas pessoas acreditam os coletivos queer desses lugares não estão apenas reproduzindo de uma forma colonialista alguns textos famosos de teóricas queer escritas em outros países pelo contrário acadêmicos acadêmicas e ou ativistas estão a cada dia dando cores locais ao queer o que inclui recontar a genealogia do queer em seus países positivar e ressignificar os insultos usados em suas línguas e gírias e mostrar que é possível sim fazer política através de outros referenciais e que essa política não se resume à crítica cultural tendo como um dos eslogans a frase que os outros sejam o normal muito obrigado então agradecer ao Leandro pela exposição fez um convite irresistível para lermos o seu livro no final no final ele disse o nome que os outros sejam o normal tensões entre o movimento LGBT e o ativismo queer que como deu para ver na fala uma tentativa também de desconstruir um certo fla-flu a partir de análise de casos mesmo mostrando que há muito que se reconhecer de avanços vida e a gente não quer invadir o horário dela a gente faz essas questões e a gente tem cinco minutos cada um para a gente poder fazer um intervalo pequeno então a primeira questão geral é o que vocês acham vocês acham que o campo dos fetiches sexuais em destaque a cena BDSM ajudou a desvincularmos o falocentrismo e a fixação nos genitais nas relações sexuais no mesmo tom vocês acham que a teoria estética queer está de alguma forma relacionada com BDSM em especial sadomasoquismo essa é uma pergunta geral para Carla Rodrigues a primeira questão é considerando a categoria sujeito à luz dos estudos pós-modernos como você avalia as tensões presentes em vários movimentos sociais acerca dos lugares de fala entre aspas ou experiências dos sujeitos entre aspas que beiram um essencialismo que cria diferenciações e excluem outros sujeitos a segunda questão ainda para Carla Rodrigues em tempos de questionamentos de conceitos e identidades tidos como cada vez mais fluidos como definir o conceito ou categoria de subalternos como noção para o pensamento político questões simples para cinco minutos Carla mas não ri não que a sua também é Carla para Carla Bessa até que ponto em um contexto de representatividade quase nula ou dada de maneira negativa pode-se dar o luxo de não se disputar o espaço do mainstream na nossa modernidade líquida o não ser representado não significa ser necessariamente silenciado uma outra questão ainda para Carla Bessa também a indústria cinematográfica utiliza muitos atores cisgêneros para interpretar papéis transgêneros excluindo o transexual da possibilidade de criar uma visibilidade na grande indústria você acredita que isso deveria ser desconsiderado por tratar-se de atores ou realmente há determinado preconceito na indústria e para o Leandro você acredita que a igreja católica não mudou seu posicionamento em relação aos homossexuais as ações e as falas proferidas pelo PAP em relação aos homossexuais não são efetivas ou um avanço e a última pergunta dado o caráter predominantemente cultural e performático do ativismo queer como mostrou o professor Leandro Collin e essa força performativa estar pautada e ser variante conforme contexto espaço e tempo é possível falar em intercâmbio ou alianças queer transnacionais sem recair em armadilhas de colonização ou normatização então seriam essas as questões quando der cinco minutos dessa vez eu vou ser mais incisivo na cobrança Alvaro Carla bom realmente três questões super complexas para cinco minutos mas eu vou tentar tentar dizer algumas coisas que eu considero mais importantes acho que a questão geral para a mesa do campo dos fetichos sexuais a questão da teoria estética queer me parece que como ficou bem claro na fala do Leandro e também ficou bastante bem explicado na fala do Richard de manhã me parece que a maior positividade da estética queer é justamente abrir o campo da sexualidade a qualquer forma de sexualidade então nesse sentido o sadomasoquismo é mais uma das formas digamos que pode ser incorporada ou reconhecida nessa abertura mas eu tenho insistido em não criar privilégios então acho que sim a estética queer quer eu não sou uma especialista em queer mas enfim a estética queer acho que ela pode potencialmente nos dar e acho que a exposição do Leandro foi muito útil para a gente pensar nisso quer dizer nos dá justamente essa descentralização da sexualidade da sexualidade genital da sexualidade monogâmica da sexualidade marcada pela heteronormatividade mas eu acho que esse potencial só se sustenta como potencial se a gente não criar novos privilégios aí dentro desse campo potencial de abertura e isso pode me levar a segunda pergunta que é mais específica que era específica para mim que é a questão do sujeito há sim uma tensão nos movimentos sociais em relação a essa questão do lugar de fala e essa tensão me parece uma falsa tensão porque ela essencializa determinadas posições então isso significaria que eu do meu lugar de fala branca caucasiana de olho azul universitária professora heterossexual só poderia falar a partir desse lugar e qualquer outra coisa que eu dissesse fora desse lugar seria deslegitimado e é claro que tudo que eu falo e que todo mundo fala fala a partir de um certo lugar se eu não tenho a pretensão de que a minha fala seja a representação de todas as mulheres brancas heterossexuais e professoras universitárias eu tenho necessariamente um lugar de fala que ele seja uma essência para a minha fala é que eu acho uma questão problemática hoje nos movimentos sociais porque isso significaria que só pode falar de queer quem é queer só pode falar de gay quem é gay só pode falar de negro quem é negro e elimina justamente aquilo que no meu texto eu tento tocar que é a questão das coligações as coligações são possíveis porque cada um de nós está num lugar de fala e a partir do reconhecimento da precariedade desse lugar de fala nós podemos nos ligar uns aos outros eu acho que esse seria o ganho e em relação aos subalternos eu eu me interessei muito pelo pensamento da Spiva que ela é uma leitora da obra do Derrida mas eu me interessei muito pelo pensamento da Spiva principalmente porque me parece que hoje é impossível fazer teoria fazer prática e fazer ativismo sem se deparar com uma com a necessidade de uma imensa e profunda crítica ao capitalismo e me parece que a categoria do subalterno é uma categoria que me permite pensar uma crítica ao capitalismo pensando de fato numa retomada marxista da luta de classe a partir dessa categoria subalterna porque todo mundo só para fechar a frase quer dizer se eu pensar na frase do Eduardo Viveiros de Castro no Brasil todo mundo é índio menos quem não é menos quem pretende dizer que não é eu posso dizer que todo mundo é subalterno menos quem não é menos quem pode dizer porque é dono do capital que não é então a subalternidade me parece que é uma condição compartilhada menos de quem evidentemente manda era isso bom tinha muito mais mas ele não vai deixar agora eu que sou o culpado claro alguém tem que assumir a culpa cara por favor perguntinhas difíceis mas eu agradeço essas perguntas porque de alguma maneira elas instigam a gente tanto a rever o texto como a preencher certos buracos a gente deixa algumas pistas assim para poder retomar a primeira questão sobre o fetiche na hora que o Renan estava lendo eu me lembrei imediatamente de um texto da Gary Rubin em que ela vai discutir um pouco essa noção de fetichismo e questionando um pouco os limites de uma leitura muito ortodoxa freudiana ou mesmo marxistas que foram dois grandes teóricos dessa noção do fetiche e aí ela comenta nessa passagem sobre toda a sociedade industrial com seus motores os barulhos os pneus as rodas e ela comenta sobre as roupas o 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 quanto o quanto o brilho das botas nas ruas nas pessoas etc geram também certos certas atrações que vão para além da da atração do consumo mas também uma atração que seria jogamos libidinose então isso ampliando de alguma maneira uma perspectiva mais de um de um prazer que fosse emanado pura e simplesmente do corpo e para o corpo ou seja o quanto esses objetos aparecem de uma maneira descentralizando o próprio corpo na relação erotismo e prazer então eu digo isso porque é claro isso faz com que eu vejo como qualquer possibilidade que a gente amplie os nossos limites de compreensão erótica e do prazer que isso acrescenta no nosso repertório e etc enfim e faz com que a gente também não fique só nas leituras patologizantes do fetiche e do fetichismo bom a primeira pergunta mais específica que é com relação a se a gente pode se dar ao luxo dessa questão da representatividade na mídia mainstream há várias pesquisas que já indicam que fazem um levantamento interessante da quantidade de personagens e seriados e dentro do cinema etc que tornaram público casais tramas gays mais gays do que lésbicas mas muito transgêneros já no final da década de 90 início de 2000 muitos filmes trabalhando com transgêneros ou travestis ou transexuais ou melhor evidenciando trânsitos de gênero e que não necessariamente esses filmes ou esses seriados ou essa intervenção tenha mudado os paradigmas desse regime de visibilidade no qual eles são colocados ou seja a quantidade de aparição não necessariamente transforma a qualidade na qual essas pessoas estão sendo colocadas e percebidas e etc é óbvio que essa visibilidade eu estou me lembrando aqui um pouco do filme The Celluloid Closet em que tem um ator que diz assim o pessoal reclama muito que os gays eram apresentados sempre como sísse no cinema religiano mas o que tem de mal a sísse eu adoro a sísse então que bom que pelo menos é assim a gente tinha uma personagem para poder curtir dentro do cinema hollywoodiano eu acho isso também interessantíssimo a minha fala que eu acho que eu fiz questão isso foi proposital de direcionar essa questão da intervenção queer para a possibilidade de criar novos mundos sem pedir licença mas não necessariamente isso quer dizer que uma personagem ou um casal lésbico com duas grandes atrizes na novela das nove não tem um efeito coletivo maior agora ali elas estavam como eu só vi gente uma única cena era um jantar e era assim aquela autoridade de uma burguesia de uma performance totalmente higienizada e assim inclusive dessexualizada muito afeto mas totalmente dessexualizada e que a gente percebe que houve um tratamento extremamente eu não diria estetizante mas sanitarizante mesmo para a composição para aquilo poder ser o que eu costumo brincar de uma estética manteiga ou seja fácil de passar para uma grande audiência então assim esse preço tudo bem é um preço alto que se paga para poder ter esse tipo de evidência agora se a gente vai pensar em termos de ativismo queer de intervenção na cultura a gente tem também que criar esforços e ir para formas e canais em que a gente possa explorar experimentar viver de uma maneira que sem ficar o tempo todo pedindo licença e isso de alguma maneira tem também a sua repercussão a gente sabe que por exemplo são as performances por mais localizadas etc elas têm uma uma vamos dizer assim uma intervenção que pode não ser de massas entendeu então talvez também a gente tem uma perspectiva de que a gente quer transformar e revolucionar o todo isso era uma coisa bem também stalinista vamos revolucionar a sociedade e transformar tudo quer dizer eu não quero entrar muito nesse debate agora porque a gente não tem tempo para isso mas enfim nós temos paradigma de transformação o que eu estava tentando apontar com a minha fala aqui é que esse paradigma do grupelho recuperando um pouco essa ideia do grupelho do Deleuze e Guattari essas estratégias que fogem de estratégias que só de enfrentamento de um poder centralizado elas têm também uma eficácia então o meu olhar aqui era para mostrar a eficácia dessas performances que não vão ser televisionadas e a importância desse lugar de experimentação então aqui não é que eu esteja desvalorizando a importância e eu acho que ela tem que acontecer mas de uma forma bastante crítica e que a gente não vai ficar aí também depois dizendo que não houve uma boa representação porque não vai haver eu não tenho expectativa nenhuma de que a TV Globo vá fazer qualquer tipo de representação em que a gente se sinta contemplado com aquilo enfim para a segunda pergunta tem tempo ainda? um minuto para a segunda pergunta gente vai ser foda bom desculpa o perdão da palavra mas enfim se gênesis e a possibilidade bom vou tentar falar um pouco de maneira geral esse é um grande debate mas acho que tem duas questões aqui que se cruzam uma é como é que esse mercado de trabalho no plano da atuação e da vamos dizer assim de se inserir no mercado artístico da produção cinematográfica teatral etc principalmente da televisão e tal como é que isso se abre para pessoas que são vistas fora da norma etc esse é um tipo de luta esse é um tipo de intervenção outra coisa é a seguinte concordando com a Loreley se é artista pode ser até gato então quer dizer eu não questiono o fato necessariamente de um artista que não seja por exemplo trans homem representar um trans homem na televisão por quê? porque eu acho que a arte tem que ter liberdade e o artista ele pode fazer coisas porque nós estamos lidando com o campo da que eu acho que tem que manter um pouco esse espaço da do jogo da arte agora outra coisa é que por exemplo se eu fosse diretora eu certamente chamaria um trans homem para fazer um homem e um que é homem para fazer um trans por quê? justamente para brincar com as performance para brincar que esses lugares não estão predeterminados por aquilo que os caracteriza enquanto trabalhadores da arte etc então assim eu vejo que são lutas distintas e que também cobrar que só trans ou travestis etc façam papéis que os representem seria também um tipo de coerção que eu não sei se é por aí que a nossa luta deveria seguir gastei mais que um minuto desculpa eu vou ser bem rapidinho também que todos nós queremos ouvir Butler então sobre a questão do BDSM e fetiches e tal tem que também só lembrar que há uma diversidade também nessas práticas BDSM que algumas podem ser menos ou mais falocêntricas então não dá para entender isso também como um bloco mas por exemplo eu desenvolvo um pouco isso no livro também e várias pessoas hoje têm pesquisado pesquisado escrito sobre a influência dessas fetiches ou outras práticas sexuais ou outros corpos ou outras narrativas dentro daquilo que está sendo convencional chamar de pós-pornografia pós-pornô e tal que também tem um diálogo aí ainda que também tem isso entre perspectivas queer então não dá não dá para reduzir essa resposta é uma coisa mais tem muitas diferenças aí também a questão se o catolicismo mudou o seu posicionamento eu acho que dizer que mudou é muito eu acho muito valorizar muito uma declaração de tolerância aquela discussão que Carla falou aqui ou de que eles também são filhos de Deus então também temos que acolhê-los eu acho isso aí blá 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 isso aí não muda a regra do jogo eu quero que a igreja por exemplo reconheça o assassinato de gays e lésbicas realizado ao longo dessa história entendeu então hello vamos é demais isso aí é muito pouco para 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 história de horror para com pessoas não heterossexuais produzidas pela igreja católica e com e com héteros também é claro ou com héteros que não se comportam dentro de um padrão heterossexual desejado e tal né é possível pensar um ativismo queer transnacional sem cair na questão colonial eu eu acho que tem sim um risco desse colonial mas eu também gosto de fazer uma outra provocação eu também me pergunto se é possível hoje se fechar ao que vem de fora né ao que vem de uma colônia e falando em colônia por exemplo se tem alguma colonização que eu claramente identifico é a colonização da federação LGBT da Espanha para com a federação LGBT da Argentina que exportou ipsis liter a campanha realizada para aprovação do casamento gay na Espanha reproduzida na Argentina né isso é colonização aí quando nós falamos de estudos queer nós somos colonizadores e essas outras colonizações não aparece né então mas eu acho corremos um risco sim isso não quer dizer não estar alerta né para qualquer processo de colonização né agora o que eu tenho visto nesses países eu estou falando obviamente dessas realidades que eu que eu conheci e tal eu vejo muitas pessoas né lendo muito criticamente esses textos mais conhecidos do queer e produzindo um queer local que a gente que nós muitas vezes desconhecemos e que e mais e uma outra coisa que eu tenho vontade de me me envolver mais várias pessoas aqui também tem feito isso de alguma maneira ainda que a gente não tenha combinado nada mas é de contar contar um pouco essa história voltar um pouco para trás né e verificar que nós já tivemos um movimento e uma produção cultural que hoje nós poderíamos dizer que ela não vou carimbá-la de queer porque isso seria obviamente uma heresia mas que eu posso eu posso eu posso entender um certos um certos movimentos LGBT que hoje nós chamamos de LGBT em algum momento da história do Brasil ou produções culturais feitas por exemplo da década 60 70 no Brasil que hoje eu posso dizer olha essa produção é sintonizada com o que hoje nós chamamos de algumas perspectivas queer né eu escrevi um pequeno texto sobre isso foi lançado lá provocado por uma mesa redonda que teve lá no primeiro Desfazendo o Gênero e esse texto agora acabou de ser publicado numa coletânea de textos do Desfazendo o Gênero então eu acho que recontar essa genealogia né de uma dissidência né de uma antinormatização das sexualidades e de gênero tanto no movimento tanto no movimento quanto na nas produções culturais é uma coisa que uma tarefa que eu acho que nós temos que fazer mais eu acho que eu tenho tentado fazer muito incipiente ainda mas eu pretendo fazer mais então o próprio texto por exemplo que eu cito do Edwin McRae e a produção inicial do Edwin McRae escrito ali entre 70 e 80 final da década 70 início dos anos 80 já aponta para muita questão que que a gente reconhece hoje como de dissidência ou antinormatização ante a categoria fixa e respeitável de uma identidade gay e tal então enfim acho que tem muita coisa aí não dá tempo mas tem muita coisa que posso fazer uma observação em relação a sua questão a essa questão colonial eu pedi ao Renan primeiro porque você sabe é só uma questão que é assim eu acho que muitas vezes essa pergunta sobre a colonização ela pode esconder acho que a gente tem que estar muito atento para isso esconder um discurso que diz assim nós estamos apenas reproduzindo uma cultura que não é nossa financiada por organizações internacionais que querem trazer para o Brasil algo que não é do Brasil e portanto essa pergunta ela pode esconder um discurso conservador e reacionário em relação a isso acho que a gente tem gostei muito da sua resposta mas acho que a gente tem que estar muito atento para o que que às vezes está por trás dessa pergunta está por trás dessa pergunta um discurso que diz vocês estão apenas exportando alguma coisa que não é genuinamente brasileiro e é justamente o contrário quer dizer é genuinamente brasileiro dialogar com o mundo com o que há de produção no mundo todo e eu também me pergunto nesse texto será que nós nos seduzimos por algumas reflexões dos estudos queer não todos é claro algumas reflexões dos estudos queer nós pesquisadores e pesquisadoras não ficamos seduzidos exatamente porque elas são ferramentas que puderam fazer com que a gente compreendesse o que já existe aqui no Brasil então mas isso é um teríamos que ter bem mais tempo para fazer isso obrigado bom queria então para fechar a sessão agradecer imensamente em nome da cult do SESC a colocação de cada uma de cada um de vocês que foi incrível foi muito bacana essa mesa dizer que eu prometo ser mais simpático em outros contextos aqui eu tive a tarefa ingrata de segurar o tempo e já queria dizer que a gente vai fazer um breve intervalo de uns 10 minutos e depois a gente retorna aqui para a palestra da Butler com a mediação do Vladimir Safat e obrigado a atenção de vocês